E fala galera, beleza? Mata de Gamer com mais um vídeo galera E galera, eu terminei o evento às 8 ou 10 da manhã, não me lembro Eu comecei às 7 da manhã, o evento saiu, o segundo trial, desculpa de falar evento porque eu já sou acostumado O segundo trial galera, saiu às 3 ou 4 da manhã, eu não tava acordado Galera, tipo, vou falar pra vocês que esse trial me surpreendeu porque eu achei que ia dar o corpo lá do personagem E na verdade não deu o corpo Eu odeio esse fone galera, sinto muito E galera, só pra falar que essa arma, ela é excelente Não, ela poderia ser melhor se ela tivesse um dano melhor Só que ela não tem, então ela, tipo, ela não, ela podia substituir grandes armas como a Arietty e Rainbow's Mas ela tem um dano assim razoável, ela atira 10% Ela, na verdade galera, deixa eu explicar Ela tem 30 balas e ela atira pequenos gadgets de explosivo, pequenas granadas ela atira E tira 10% do corpo de novato, como vocês viram a gameplay que eu fiz, que eu já terminei, já fui fazer gameplay Porque eu acho mais importante a gameplay Então eu já fui fazendo a gameplay E eu matei 25 em novato, eu não sei, eu joguei com, tipo, caras com o corpo suficiente pra defender dessa arma Como armadura chinesa vermelha e preta ou corpos com saúde E ela não se saiu tão bem Então se ela tivesse um dano mais, um dano maior, acho que ela superaria grandes armas E vamos falar sobre o evento, galera Só pra informar aí que a armadura preta tá vindo E ela veio por 31 ou 30 reais, não me lembro porque meus amigos que falaram Galera, prêmios são gadgets É, como eu achei que o evento, o trial 2 seria mais difícil que o trial 1, muito mais difícil E eu me enganei porque é a mesma porcaria Porque a arma, né, oh my god Se fosse uma arma boa, tipo, dando, por exemplo, um aristocrata O evento você tinha que, tipo, correr 100 metros, 100 mil metros em uma partida Isso é impossível Mas não, galera, o evento, o trial tá fácil Só tá meio chato aí E como eu falei pra vocês, galera Aconselho terminar o evento no último dia ou nas últimas horas Eu sei que é um, é uma adrenalina maior, tipo Ih, será que vai ter internet? Será que eu vou poder jogar? Eu sei disso, mas, galera, é muito melhor porque Não tem tantas pessoas jogando e as pessoas que tá jogando se rendem porque já tá cansado já Então, é mais fácil jogar nos últimos O que você tá jogando agora é cheio de gente apelão porque quer terminar o evento primeiro Eu fui um desses, joguei de armadura e de lançador de estacas dupla Acho que é assim que fala o nome dessa arma E é isso, galera Eu ajuntei a super granada e a granada de onda de choque E vou falar sobre a onda de choque Ela é a melhor granada pra completar, galera Eu descobri isso no segundo trial Porque no primeiro eu fui com a granada de mão Porque eu ajuntei pro segundo trial Galera, esse gadget aqui Se você atira no corpo do seu adversário, ela explode Então, ela explode e ela não, tipo, tem uma contagem regressiva Então, ela é a melhor Porque se você atirar no corpo do seu adversário, ele já morre Então, essa é a melhor granada pra fazer o evento Eu fiz com ela Eu fiz até, não, eu comecei do tier 6 e fiz até o 8 com ela Eu não errei nenhuma Errei poucas, galera, granadas com essa daqui Errei mais com a granada de mão, né Porque ela não tira um dano E eu tava jogando com muitas pessoas com as armaduras chinesas Principalmente a preta e a vermelha Que reduz os danos E galera Esse pack aqui, galera, não veio Infelizmente, eu achei que ele ia vir Porque, galera, esse corpo e essas pernas são ótimas, galera Pra, tipo, sempre ter algum evento com granada Sempre ter um evento com granada Porque a manobra invasiva da DL deixa o evento fácil Então... Galera O que vocês estão achando da minha thumb aí, galera? Minha thumb tá ficando foda demais, galera Tô querendo namorar com as minhas thumb Galera, tão saindo muito bonitas Muito bonitas Mano, tá carregando até hoje uma thumb que eu fiz aí Só que eu não sei se vai carregar Pra mim não carregou ainda Mas pra vocês já Que é do último trial Do último trial não Falando do evento, né E galera Mano Tô apaixonado por... Pela minha thumb Eu tô... Mano, eu tô fazendo com muito carinho, galera Pra trazer pro canal Melhor desenvolvimento de imagem, galera Então... Deixem um like Compartilhem com seus amigos Adições favoritas E é... Toys! Deixem um like